E tamo de volta com mais Total War Faraó. Será que é hoje que o Faraó Ramsés vai finalizar a campanha? 55 pontos pra 60 pontos. Eu posso anexar facções pra conseguir mais legitimidade. Eu acho que eu vou anexar a facção do Setenake, né? A província de Amunia. Eu provavelmente vou usar essa habilidade aqui daqui a dois turnos no Setenake. E eu vou anexar a região dele aqui. Ai, cara. E tá vindo mais uma invasão dos povos surfistas ali. Bom, vamos ver se a gente consegue completar nossa quest. Mantenha um total de quatro unidades do grau 7. Deixa eu dar uma parada aqui. Eu acho que eu posso recrutar uma unidade a mais aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o grau dessa unidade aqui. É 5, não é? Esse cara aqui da carruagem seria grau o quê? Eu tô em dúvida. É grau 6. Ele teria aqui o par de nível. O que é uma unidade de grau 7? Exatamente. 5. Ah, não. É grau 6. Não é grau 7 a missão. É grau 6. Eu tô viajando. Vamos recrutar essa carruagem aqui. No nosso exército. No nosso exército. Talvez dê pra recrutar ele em mais um exército. Vamos ver aqui. Aqui tem uns caras invadindo, né? Não tem muito o que fazer. Eu tô ficando sem grana. Acho que eu vou recrutar essas carruagens aqui pra ajudar os outros exércitos. Vamos vir aqui. Vamos recrutar nesse exército aqui também. Pronto. GG, maluco. O problema agora é o bronze. O bronze tá em falta agora na nossa facção. Como a gente vai ganhar bronze, eu não sei. Será que eu consigo de alguém? Será que esse cara aqui aceita me fazer permuta de bronze? Deixa eu ver. 400 de bronze por 400 de madeira. Ele aceita. Vamos lá. Vamos lá. Por 5 turnos. Simbora. Pronto. Isso ajudou a não desfalcar o meu bronze. Eu tô perdendo pouco bronze agora. Eu vou conseguir ganhar muito mais bronze. Ações na corte. Vamos lá. Eu vou pegar dinheiro ou... Pronto. A tal Zret eu tenho que remover do cargo. Se eu desfalcar, eu ganho dinheiro, é? Se eu desfalcar ela, eu ganho uma grana boa. Vou tentar. Não tem muito o que fazer aqui agora. É só esperar os inimigos virem pra cima de mim. Aqui em Tepete... Deixa eu tirar esse cara do modo marcha. Eu posso tentar antecipar os inimigos de barco aqui. Vamos vir pra cá. Vim pra terra aqui. Eles tão vindo pra essa direção aqui. Eu posso enfrentá-los com dois exércitos, né? Deixa eu ver... Vão vir pra cá? Se eles virem pra cá, eu vou só enfrentar eles. Vão vir pra essa região aqui. Acabar com esses caras. Quando eu terminar de construir isso aqui, esses entrepostos aqui... Eu vou poder usar... O bônus de manutenção pra não gastar coisa, né? Tem mais um cara que eu não movimentei. E eu tô pensando em não movimentá-lo. Deixa eu ver... Vamos pegar a moral aqui. Vamos pegar os bônus aqui, né? Vamos pegar o bônus do Santuário de Pitá aqui. Talvez eu pegue a manutenção agora... Que vai ajudar o nosso exército a consumir menos recursos, né? Deixa eu ver. Beleza. 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 Vamos passar o turno. Esses auxiliares pra equipar. Eu tô nem aí. Não vai nem ter como equipar agora. Vamos lá e rezar pra não morrer, cara. Aê! Completamos a missão. Auxiliar de elite. Parece que a gente ganhou uns itens bons, né? Vamos lá. Relações diplomáticas? Não, né? Nível de recrutamento? Tempo de construção? Deixa eu ver. Mais munição? Isso aqui é mais útil pros arqueiros, né? Eu acho que eu vou desfazer esse exército aqui, galera. Eu acho que eu vou desfazer esse exército aqui. Do PTF? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou desfazer esse exército aqui. Vou deixar o cara sozinho. Manda embora o geral aqui. Tchau! Já economizo um bronze danado. All will remember me. Manda o cara aqui pra cima. Manda ele inspecionar. O sete... Quer dizer... Esse não é o sete? Ah, esse é meu vassalo. Esse é o Amenmes. Ele veio atacar o meu inimigo aqui porque eu pedi, né? Caramba. Como você é educado, Amenmes? Vamos lá. Eu servei a Ígypia. Será que eu consigo atacar o inimigo ali? Ou eu vou perder vida passando pelo deserto aqui? Warrior of Ígypia. Eu acho que eu vou é perder vida aqui. Deixa eu construir uma parada de legitimidade aqui. Ou construir um poço de vigia. Um poço de vigia é melhor. All for Ígypia. Vamos vir aqui no poço comercial de Canaã. Filha. Do Victory. Tem um maluco bem ali, ó. Vou atacar você, trouxa. Caramba, 30. Olha isso, o reforço dele. Caramba, o maluco é forte. O maluco é brabo. O maluco é brabo. O meu aliado tá aqui. Eu preciso tirar essa mulher daqui. Vamos desfalcar ela. Ígypia é perigosa. Depois a gente descobre quem é que tá tentando sabotar o nosso personagem. Vamos acabar com a grana dela, roubar dinheiro da desgraçada. E depois a gente consegue fazer o que a gente precisa aqui. Vamos pegar isso aqui. Não, não preciso construir nada militar aqui em Magido, não. Na real, eu vou fazer porque é importante. Só pra gente ter. Mas eu não vou ficar preocupado com isso, não. Vamos lá. Aparentemente eu ganhei um auxiliar lendário, né? Ou não? Vai, não? Não acredito, cara. Não era pra eu ter ganho uns auxiliares bons? A missão não tinha sido cumprida? Cadê? Aqui, ó. Ah, tá. Unidades auxiliares de elite. Vamos ver isso aqui. Ah, duas unidades dessa daqui. Então provavelmente são unidades dessa daqui. Vamos acabar com os caras aqui? Eles estão sofrendo atrito do oceano. Já vamos cair na porrada aqui, galera. Vamos lá. Auto resolver? Eu deveria auto resolver? Deixa eu olhar o mapa. Eu quero lutar, mano. Eu tô com sede de sangue. Isso aqui é tudo mato, é? Vamos lutar. Eu tô com sede de sangue, galera. Oh, o hamicest tá bem velhinho, né? Olha a barbinha dele e o olho dele. Caramba. Vamos lá. E vamos lá. Será que eu consigo subir aqui? Com as minhas unidades? Subir aqui na montanha? Ah, agora que eu vi a fotinha do hamicest mudou também, né? Não sei se vocês estão vendo ali embaixo. Ele tá bem mais velho. Hamicest agora não pode mais ser chamado de jovem rei. Vamos vir pra cá com as carruagens. Enquanto o nosso exército sobe aqui. Rapidinho. Deixa eu ver como é que muda o ham... Como é que ele tá na... Aqui no chão. Se o hamicest... Olha! Ele tá diferente, cara. Ele tá realmente diferente. Ele tem uma barbinha agora, o hamicest. O motivo de eu estar usando o hamicest no chão é porque ele bupa as tropas de longo alcance. Ele é muito melhor do que... É muito melhor usar ele. Ele também pode usar essa habilidade aqui, ó. Investida. Ele pode usar... Amedrontar. E isso vai ajudar bastante. Esses caras vão vir pra cá ou não? Será que eu consigo atropelar ali e passar pelos caras? Vamos fazer isso aqui, ó. Porque os caras não vão vir por aqui, né? Provavelmente. Vamos vir por aqui com as carruagens. Cercar o nosso inimigo. Eu vou fechar isso aqui, é claro, com as minhas unidades. Mas não agora. E vamos meter tiro no cara. Talvez dê pra matar esses assaltadores com machado aqui, né? Se o jogo parar de dar aquela travada... Aquela travada marota, né? A gente consegue pensar melhor. Vamos vir pra cá com os nossos arqueiros. Ramissé, vem pra cá. Vamos pegar os lanceiros. Bota tudo aqui. Os guerreiros medjai com machado. Só tem um. Só tem um guerreiro medjai de machado. Tá bom, vem pra cá, então. Os x-danas vêm pra cá pra atacar a lança lá embaixo. Enquanto a carruagem vem dando a volta aqui. Vamos correr por aqui. Por que esse cara não tá andando, velho? Agora tá andando. Tá demorando, cara. Complicado isso aqui. Os caras charjaram, mas perderam. Vamos. Avança aqui. Avança aqui. Eu vou começar a usar essas habilidades de avançar aqui. Pra gente destruir os caras aqui no avanço. Esse cara é o de machado, né? Charge aqui. Na real, charge assim, né? Vamos lá. Porrada, galera. Porrada, porrada. Ó, o cara bugado. Beleza. Agora vamos vir pra cá com a carruagem. Eu queria ter usado essa carruagem melhor, mas a gente tá ganhando. Eita, tão dando a volta aqui, maluco. Pera aí, vem cá. Maluco, tão dando a volta aqui. Vira, Ramesses. Vira pra cá, Ramesses. Aqui a gente já ganhou. Vamos vir pra cá com o Shiro Dunas. Caramba, os caras tão muito loucos aqui, velho. Pera aí, Shiro Dunas. Fica aqui. E atira aqui. Acho que aqui já é nosso. Vamos vir pra cá. Nossa, a carruagem foi pega aqui, mano. Uma, um mole que a gente deu, a gente já perdeu. A gente foi pego aqui, mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Olha isso aqui, cara. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Mira no general inimigo. Ativa a mira certeira. Dá medo ali, com o Ramesses. Perfeito. É nosso aqui. Atira aqui com o Shiro Dunas. Nossa senhora, olha a humilhação. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Morre muita gente. Beleza, aqui já era. Vamos chargar aqui com as carruagens. Pegar toda essa infantaria de merda aqui. Carruagens reais são muito boas, né? Elas são pesadas. Aqui parece que a gente tá ganhando. O general inimigo não vai tancar a gente, não. Vamos chargar aqui. Vamos pegar esses caras aqui na porrada. Essa habilidade de charjar, de avançar, ela é muito útil. Pô, matamos o general inimigo. A habilidade de atravessar escudo detonou o cara aqui. Acabou a batalha, maluco. Acabou, trouxa. Acabou, maluco. Pra você. Aê. Ahn, eu vou pegar tudo que você tem. É tudo. Ou eu posso pegar replenish. Acho que não, né? Me dá tudo. Me dá tudo. Vocês. Vocês vão tudo morrer agora. Eu vou pegar todo o seu recurso. Tchau. Acho que eu vou estar lutando todas as primeiras batalhas, né? Só pra gente ganhar um gostinho. Ter um gostinho de combate, né? Eu vou precisar desse bronze, cara. Foi mal. Pronto. Destruímos o nosso inimigo aqui. Se esses dois exércitos juntarem em mim, eu vou morrer. Então é melhor correr pra cá. Eu acho que um desses caras... Eu acho que eu tenho que vir pra cá pra essa região aqui, porque esses caras vão tudo pegar a gente. Então esse maluco aqui... Vem pra cá pra... Pra cidade aqui. Você. Vem cá pra cima. Eu acho que eu consigo... Eu consigo me antecipar a esses malucos aqui. Deixa eu ficar de olho, né? Eles estão vindo pra cá. Não tem nenhum barco dessa direção aqui. Mas eu acho que eu pego esses caras aqui. Eu preciso ficar atento ao movimento que eles vão fazer. O PNF, que é esse cara aqui, não tem nenhuma armadura boa. Carruagem? Por que eu equiparei uma carruagem nele? Capataz? Olha. Vou colocar nele. Pronto. Bota nele. Bom, sabe uma parada que eu acho que ficou faltando nesse jogo? Uma mecânica de escravidão, né? Por que que o total faraó que se passa no Egito? Não tem mecânicas escravocratas no jogo, né? Isso não é estranho? Comentem aí. Não deveria ser um jogo com mecânicas de escravidão? Eu acho meio esquisito, né? Pra não dizer outra coisa, né? Lacração. Sei lá, eu acho esquisito. Vamos lá. Manutenção aqui. Pronto. Já economizo uma grana bonita aqui. A corte tá tranquila, né? O primeiro poder da coroa é quase imbatível. Eu tô com muito mais do que o Amenmesés. E eles tão perdendo. Eles não tão subindo. Ninguém vai conseguir me desafiar, cara. Eu sou o mais poderoso do Egito. Você tá louco? Deixa eu mandar embora um espadachim Mediai. E recrutar um arqueiro... Um arqueiro de elite desse aqui. Pronto. Eu vou usar um arqueiro desse aqui. Ou vou começar a usar uma unidade de elite de cada, né? Legacy é tudo. Eu acho que seria interessante usar uma unidade de cada. Machadeiro... Ahn... Deixa eu ver... Acho que eu posso mandar embora um espadachim desse aqui. E recrutar um cara com copete, né? Ou um machadeiro. Vou recrutar um guarda do faraó, pronto. A guarda do faraó vai ajudar a gente a defender isso aqui. Será que eu deveria botar carruagem em algum general? Pra essa porra parar de me dizer... Ah, esse cara não pode usar carruagem, não. O jogo fica falando que eu tenho auxiliar pra equipar, mas eu não tenho, cara. E não é bug. Eu pensei que fosse um bug, mas não é. Vamos lá, vamos passar. Ei, o Sete quebrou o pacto de não agressão, é? Ahn... Tá bom. Ok. Esse negócio tá destruído. Vou devastar esse troço aqui. Pronto. Agora eu vou quebrar isso aqui. Pro inimigo parar de palhaçada comigo. E vou atacar a guarnição ali. Se ele me atacar... Eu acho que ele não vai me atacar. Ele tem um exército muito pequenininho pra me atacar. O exército dele é tão pequenininho que ele não vai me atacar. Mas se ele me atacar, eu vou só revidar com o que eu tiver. Ei, tem um exército aqui. Ferrou, maluco. Tá bom, vamos pegar esse cara aqui e vamos pra cá. Vamos pegar esse rapaz aqui e vamos defender aquela região ali. Maluco. Pega o bônus com o Ra aqui. Pronto. Caramba, já tem um exército grande vindo aqui. Vamos pra lá. Quanto tempo ele chega aqui? Um, dois turnos. Beleza. Ramses tá bem aqui, se recuperando. Dá pra matar esse cara aqui, não dá? Deixa eu ver... Vim pra cá. Eu acho que esse cara vai fugir, cara. Esses caras têm mania de fugir, não tem? Vamos ver. Eu acho que ele vai fugir da gente. Vamos atacar ele aqui. Hum, não conseguiu fugir, né, trouxa? Vai morrer todo mundo aqui. Eu perdi vida? Pouquíssima vida. Deixa eu ver... Me dá dinheiro, cara. Pronto, acabou. O cara nem conseguiu fugir da gente, mano. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Isso aqui deixa a gente imune a atrito. Vem pra terra aqui de novo. Pronto. O replenish aumenta muito na terra aqui. Manutenção aqui. Ah, já dá pra pegar manutenção nos lugares aqui, né? Cadê os outros exércitos? Tem um pra cá. Só tem mais um exército. E essa é a onda T-Ecker, né? A gente tem que sobreviver até o turno 140, mas eu acho que a gente consegue terminar antes. Reativação. Ué, por que não dá pra usar? Uma facção até duas regiões. Ah! Dá pra anexar essa região aqui, ó. De Uaset. Deixa eu ver se essas regiões aqui, elas... Eu tenho que ver o que que dá pra vitória, né? Ahn... Que menu? A região da Tausrat. Deixa eu ver aqui. Não dá. Essa região aqui de baixo, talvez seja uma boa região pra gente anexar. Ahn... Essa tem pedra e comida. Deixa eu ver aonde é que tem lugar sagrado no Egito aqui. Ahn... Aqui embaixo, em Kauá. Tem lugar sagrado. Mas são três. Ahn... Deixa eu ver... Eu preciso ver um lugar que é sagrado. Ou seja, duas províncias pra eu anexar. Deixa eu ver... Acho que não vai ter como. Eu vou ter que anexar meio... Meio de qualquer jeito. Vamos ver. Dois. Ahn... Acho que eu vou ter que anexar essa região aqui. Desalte. Não tem muito o que fazer aqui. Eu não quero anexar coisa que tá longe de mim. Se eu anexar coisa que tá tipo lá embaixo... Como é que eu vou me proteger? Como é que eu vou manter o lugar? Warrior of Egypt. Deixa eu ver... Quem é que tem mais força, né? Eu vou anexar esses caras aqui. Vamos lá. Pronto. Anexação forçada da região desalte. É nossa. Perfeito. Eu luto pela minha família. Perfeito. A Tausret me odeia, mas o que ela pode fazer? Eu sou o faraó. Eu sou o faraó. O que você pode fazer comigo? Mencenários com chitas. Vou ajudar ela pra ganhar bônus. Onde vai ter tempo de pagar? E vou acabar com ela no próximo turno. Vou desfalcar ela. Essa região é minha aqui. Eu preciso desenvolvê-la. Deixa eu ver. Os prédios aqui já podem ir pro nível 2 de uma vez. Não tem mão de obra. Droga. Caramba, não tem nenhuma mão de obra aqui. Que droga, hein? Tá bom. Não tem problema não. Como é que tá aqui os meus pontos de vitória? Ainda tá 55. Eu preciso da região de queima. Talvez eu possa trocar aquela região lá que eu peguei agora, né? Como é que é o nome dela? Temcus e Zalt. Eu acho que eu posso trocar por queima. Vamos ver. Cadê os sete? Sete. Não, confederar não, perna. Ih, não dá, mano. Deixa eu ver. Pera, só dá pra trocar a região que tá do lado. Tá de sacanagem comigo, né? Não dá pra trocar a região que eu quero. Buscar acordo. Ele quer hackad pra ele. Não, não posso dar hackad, cara. Eu preciso de hackad pra mim, cara. Você tá de sacanagem? Ah, deixa eu ver. Porra, sacanagem, né? Deixa eu ver aqui. Duzentos e pouco. Ele precisa de quê? De ouro? Talvez eu possa dar um dinheiro pra ele. Ele não vai aceitar, não. Desgraçado, não vai aceitar. Deixa eu ver uma outra região que eu posso trocar aqui. Uma outra região aqui. Tem regiões aqui que eu preciso pra ter a vitória, né? E o Nu? Será que eu consigo trocar? E o Nu é dele também, mano? Filho de uma égua. Deixa eu ver. O Sete é um inimigo. Eu teria que tomar a região dele aqui. E o Nu é uma região sagrada, né? O cara é um safado, mano. O cara é um safado, esse Sete. Ele é um verdadeiro chacal. O cara devorou tudo que era meu. Tudo que era pra vitória. Deixa eu ver aqui. Caramba, é tudo dele, mano. Tudo que era pra vitória é dele. Ah, deixa eu ver. Quais regiões faltam pouco? Oásis de Cucu. E o que é que falta aqui? Tem uma região que é de um aliado meu, né? Por ser de um aliado meu, esse oásis aqui, ele conta como o meu também. Vamos ver se dá pra vassalar alguém. Não dá pra vassalar ninguém. Ah, eu posso vassalar a Tauzret. Eu dou Kiem pra eles. Eu dou essa região e vassalo eles. Será que vale a pena? Eu acho que vale a pena entregar uma região por vassalagem. Vamos lá. Vitória! Vitória, maluco! Conseguimos! Conseguimos, cara! Ah lá! Caramba, doido! Esse era o comecinho da campanha. Vamos ver. Olha como a gente começou, galera. Ué, não tá mudando de cor, não? Ah, tá mudando de cor agora. A gente teve uma pequena dificuldade no começo, mas a gente conseguiu. Essa era a minha região, né? Ué, qual que é a minha região? Ué, não muda de cor aqui, não? Nesse Total Hora aqui? Que estranho. Esse aqui é o turno 1, cara. Vamos lá. Não, peraí. Tá sacanagem comigo. Esse negócio não avança mais rápido, não? Pra gente ver. Peraí. Não, peraí, peraí. Pausa. Tá de sacanagem, né? Agora sim. Ó, ó, ó o mapa mudando de cor. Ó, 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 ó. Olha isso, cara. Essa aqui é a Tausret, né? Ela foi crescendo, 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 crescendo. A desgraçada. Até que chegou no turno 116, metade do mapa é nosso, né? Vamos ver aqui como é que ficou o mapa, depois que a gente conquistou. Continuar a campanha. Ah, é tudo meu aqui, então, né? Todo o território da desgraçada aqui é meu. Ela e o Amenmes são meus vassalos agora. Então, eu ganhei a campanha. Eu peguei várias regiões aqui, peguei 60 pontos. Grande vitória é uma parada que eu não tô afim de fazer. Nem vitória definitiva. Eu teria que destruir todos os meus inimigos. Ahn... Acho que eu não vou fazer esses negócios, cara. Isso seria interessante em outro... Como é que eu posso dizer? Em outro... Caso eu quisesse tentar uma vitória completa, né? Caramba, dominamos tudo, maluco. No começo, a gente apanhou tanto que eu pensei que fosse impossível. Não, trabalho de corveia, não. Não precisa consumir isso, não. Vamos lá. Eu ganhei algum auxiliar por ter feito essa vitória aqui? Eu não ganhei nenhum auxiliar, mano. É só a droga da carruagem que fica ali falando que eu tenho toda hora, cara. Vou ter que equipar. Agora vai sumir. Agora vai sumir a parada aqui. Bom, não tem mais o que fazer, meus amigos. É a nossa vitória aqui. Conquistamos todo o Egito conhecido, né? Eu gostei da mecânica de Total War Faraó, de não precisar destruir todo mundo, de poder dominar sendo o Faraó. E gostei também de eu não ser o Faraó também possibilita a vitória. Tem como vencer sem ser o Faraó também, ó. Proeza de governo. O Faraó dá 10 pontos. Deus Rei dá 10 pontos. Favorito dos Eus 5. Isso aqui é muito interessante. Sobreviver à invasão dos povos do mar. Tem que ser até o turno 140, tá ligado? Eu tô no turno 117 e eu já zerei a campanha. Vamos passar o turno, vamos lá. Olha só. Vamos fazer uma batalha. E vamos lá. Essa chuva vai atrapalhar um pouquinho. Mas a gente vai acabar com a carruagem inimiga ali antes do combate começar. Vamos fazer essa luta aqui direitinho. Defende aqui. Vamos lutar defensivo pra não morrer. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Se o inimigo vier pra cima, a gente charge a ele. Vamos lá. Olha isso aqui, cara. As carruagens se matando aqui, cara. Você tá logo... São carruagens cananitas de armadura. Elas estão correndo agora, ó. Vai tudo tomar flechada nas costas agora, ó. Caramba, do nada, mano. Vocês não vão atirar na carruagem, não? Agora atira, né? Atira nos caras, velho. Por que vocês não tão atirando, meu irmão? Não, tá bugado. Carruagem bugou. Eles resolveram atirar... Olha isso, cara. Isso é muito nojento. Eu odeio essa mecânica de carruagem. Eu acho ela ridícula. Eles tão atirando aqui. Onde tem uma carruagem, um modelo. Ao invés de atirar nos modelos que tão aqui lutando. Complicado, hein? Vamos lá. Vamos atirar aqui. Melhor coisa que a gente faz aqui. Estamos acabando com a carruagem dos caras aqui. Eventualmente, eles vão fugir. Vamos sair do range dos malucos aqui. Pronto. GG. Charge aqui. Ô, filha da puta! Tá indo pra onde? Vamos vir aqui. Beleza, conseguimos fugir aqui desses caras aqui. O que é isso? Beleza, vim pra cá. Vou pra cima desses caras aqui. Vamos lá. Aqui a gente tá matando o general na lança. A gente tá avançando pelo cara aqui. Com a habilidade de avançar e tá matando o cara. Não vai sobrar muita coisa, não. Já morreu, cara. Já deu certo aqui a estratégia. Vamos pra cá. Vim pra cá, desgraça. Não há espaço. Acabou aqui. Por que o general inimigo não fugiu já? Vamos vir pra frente aqui. Ah, tem uns carinha ali atrás, né? É por isso que o cara não foge. Não vai matar, não? Olha isso aqui. Cara, a chuva é muito ruim, cara. A chuva tira a nossa precisão, velho. Não consigo acertar flechada nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos juntar aqui. Esses caras vão chargear a gente e a gente charge de volta. A gente empurra os caras de volta. Vamos lá. Olha esses caras voltando aqui, mano. A chuva é muito ruim, cara. A chuva prejudica demais a nossa mira, doido. Vamos lá. Olha isso aqui. Não pega. Os tiros não pegam. Agora pegou. Não queria pegar a lança, tiro. Não acerta o cara por causa da chuva. E vai vir uma trovoada fodida, mano. Vai aumentar o tempo de recarga dos caras. Aqui a gente ganhou aqui. Vamos lá. Atravessa aqui. Atravessa aqui também os dois. Aqui a gente dá aquele charge bonito. Ae, morreu aqui. Morreu aqui. Acabou. Acabou. Não tem mais general. Boa. Chargeamos aqui pelo lado. Os caras estão morrendo tudo aqui. Vamos, meus medias. Mata na machadada. GG, maluco. Tome. Tome. E dá replenish. Não foi pensado. Tem umas paradas bem ruins aqui, né? Inúteis. Começam a vir umas missões bem inúteis aqui pra gente fazer agora. Tá, vamos lá. Vamos destruir isso aqui. Devasta esse posto aqui. Vamos destruir a guarnição também. Não tem mais o que ser feito aqui, meus amigos. Não deixe. Agora a gente pode fazer, sei lá... A última batalha do nosso imperador, Ramsés. Pode fazer... Vamos vir aqui. Por que o Ramsés está com metade da movimentação dele? Por que ela não está completa? Vai entender. Vem pra água aqui. Eu gostaria de poder iniciar o combate. Eu acho que eu vou ter que ativar o Shenzung Ho. Vamos lá. Pra poder ganhar os polos de combate aqui. Vamos vir aqui. Vamos acabar... Caraca! Tamanho dos exércitos, cara. Acabou, maluco. Tchau. Acabou pra você, truco. Eu já tenho comido o suficiente, né? Mas eu vou pegar mais. Nunca é demais quando você é o faraó. Eu acho que só o Ramsés consegue usar... Consegue usar bônus de movimentação aqui. Com o Shenzung Ho. Bom, galera. É com essa vitória aqui... E a vitória... E nossa pequena vitória que eu vou encerrar por aqui. Eu pensei que eu... Fosse demorar mais alguns episódios pra zerar esse jogo aqui. Essa campanha. Mas acabou sendo mais fácil do que... Do que eu esperava, cara. Obrigado por terem assistido. E... Fui! E aí more... E aí...